Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Gaivota e hoje nós estamos na Chácara Flora, no Urbanity Complexo Multiuso e nós colocamos um aparelho de ar-condicionado LG Inverter de 22 mil BTUs numa sala comercial. Vamos dar uma olhada! Aqui é uma sala comercial de 35 metros quadrados e a gente colocou um Highwall 22 mil BTUs Inverter LG. Essa instalação é feita em duas etapas. Na primeira etapa passa toda a infraestrutura. Essa infraestrutura não foi a gente que fez, mas estava perfeita. Depois o cliente faz piso, faz forro. Entre primeira e segunda demão de pintura a gente vem e coloca o equipamento. E a máquina externa ficou aqui num ponto previsto pela construtora já. Tem esse vidro aqui na frente, mas só que tem uma distância aqui, que é o mínimo que a LG pede e também tem uma distância atrás, que é para fazer a troca de calor perfeita. Tem algumas salas aqui nesse complexo mesmo, no Urbanity, que a gente está colocando o K7 4 Vias. Até uma dica, se você tem um escritório ou está montando um escritório e pretende climatizar, opte pelo K7 4 Vias. Por quê? A insuflação de ar dele não é direta por um ponto só. A insuflação de ar é pelos quatro lados. Então, tecnicamente, 360 graus ele insufla ar. Então não tem aquela flecha de ar muito forte num lugar só, onde as pessoas não vão ficar reclamando. De um ponto está muito frio e o outro ponto está mais calor. Então o K7 4 Vias para escritório é a melhor evaporadora que existe no mercado. Sem dizer que o K7 4 Vias dá LG, você consegue abrir uma aleta, fechar outra aleta. Então, se uma pessoa está se incomodando ali com aquele frio, dá para fechar a aleta dela e deixar as outras três funcionando. Isso é um diferencial bastante legal e vale bastante a pena. Beleza? Se você precisa de um orçamento, pode mandar um e-mail para nós, que é fernando.lfgaivota.com.br ou uma mensagem no WhatsApp no número 1199-4004-372. Muito obrigado. Até mais. E até mais. E aí